Minha bola! Minha bola! Estou sentado em minha cama, tomando mel com a pé pra fumar Estou sentado em minha cama, tomando meu café pra fumar Eu nunca tenho um monte de meninos, eu sou do casaceliano em cima Estou sentado em minha cama, tomando meu café pra fumar Estou sentado em minha cama, tomando meu café pra fumar É por mim, mas por aqui eu sou do casaceliano, sei lá Eu tomo café pra mim não chorar Pergunta a lua em preta quando o sol vai brilhar Estou sentado em minha vida, e o sono que me cruza a luta Ah, 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 ah Não sei se eu não acredito Eu não acredito, eu não acredito Estou longe quando eu chego por lá Me olhina! Eu tomo um café, pra mim não chorar Pergunto a nuvem preta quando o mar vai brilhar Estou sentado em minha cama, tomando meu café no fuma Estou sentado em minha cama, tomando meu café no fuma Adorei, mas todavia eu sofri, não seria o ano sem nada Estou sentado em minha cama, tomando meu café no fuma